Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, havendo o quórum, estamos presentes o ilustre representante do Ministério Público. Iniciamos a sessão de número 82, deste dia 9 de setembro de 2020. E, então, face à ausência justificada do conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, retiro de pauta os processos de número 1 a 17, registrando e já agradecendo a participação do nosso presidente, conselheiro Antônio Cristóvão, que irá substituir o conselheiro Valmir nesta sessão. Prosseguindo, agora com o processo de número 125, 908, de relatoria do conselheiro Antônio Jorge Malheira, que eu passo a palavra. Obrigada, presidente. Presidente, eu pediria para nós tirarmos de pauta o processo 18 e o 21. O 18, para a alteração na colocação, bem em função do relator presente, e o 21, para a melhor discussão sobre a sexta-feira. Pois não, excelência. E prossiga com o processo 125, 926. Excelência, então, eu pediria para julgar em bloco, então, esses outros processos. Ouça o Ministério Público, agora estão me ouvindo. Primeiro bom dia a todos, nobre presidente, tanto da Câmara quanto do Tribunal, conselheiro Malheira e ajudante Érica. Prazer estar participando dessa sessão, uma sessão muito importante, que para completar a corda nós estamos aqui com nada menos do que o presidente do Tribunal de Costa. Anote, presidente, faça esse registro aí. Eu já fiz. A sessão mais importante do ano. É verdade. A da primeira câmara. Pois bem, concordo, excelência. Claro, pode prosseguir. Conselheiro Antônio Cristóvão. De acordo, presidente, concordo também. Consegui, excelência. Obrigado, excelência. O primeiro processo, esse 125, 926, trata da aposentadoria da servidora do quadro pessoal da Secretaria de Agropecuária, a senhora Maria das Graças Martins Salles, no cargo de agente administrativo, com tempo de serviço, 30 anos, 32 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral, por tempo de contribuição, enquadramento do grupo 2, referência 8, de um conto total de proventos de R$ 1.898,05. O processo seguinte, é o 136.611, que trata da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre, do subtenente Raimundo Nonato Gomes Vieira, com 30 anos, 8 dias de serviço líquido, enquadramento e fixação de proventos com o sob o segundo tenente, de R$ 7.498,69. O processo, o processo seguinte, é o que foi retirado, o 136.632, é o que foi retirado de pauta também, o outro é o 125.629, que trata da aposentadoria por idade da servidora da Secretaria Municipal de Educação, a senhora Judite Alves da Silva, do cargo de auxiliar de escritório, com 10 anos, 52 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria com proventos no grupo 1C, nível 1, letra J, com R$ 880,00, que deverá ser cumprimentado, até o salário mínimo. O 125.315, trata da aposentadoria da senhora Maria Pessoa Bezerra Reis, da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, no cargo de técnica de contabilidade, com 30 anos, 55 dias, fazendo jus ao enquadramento e fixação de proventos no grupo 3, nível 1, letra L, com R$ 1.687,70. O processo 124.613, trata da pensão por morte em favor de Carine Vina de Oliveira, na condição de filha menor do servidor tio Emerson Gomes de Oliveira, falecido em atividade, foi requerido por sua mãe, Maria Aparecida Vina de Souza, o servidor faleceu em 1 de abril de 2017, conforme a certidão de óbito, a concessão de benefício é do RB Preve, e o benefício está calculado em R$ 1.782,62, o processo seguinte é o R$ 125.478, que trata da aposentadoria da senhora Maria Ribeiro Mendes, no cargo de servente contínuo, com 30 anos e 85 dias de serviço, fazendo jus ao enquadramento e fixação de proventos no grupo 1A, nível 1, letra J, com R$ 1.300,03. O processo 137.717 trata da pensão civil por morte em favor de Antônio da Silva Neri, cônjuge da servidora Ivanildo Carreiro, do nascimento, servente contínua do grupo 1A, nível 1, letra J, com falecimento ocorrido dia 5 de maio de 2020, a concessão do benefício é do RB Preve, e a fixação de proventos em R$ 1.475,09, da pensão. O processo 127.940 trata também de pensão civil por morte da senhora Terezinha, em favor de Terezinha Jesus Costeira de Góes, em face do falecimento do seu cônjuge, Aldemir Simão de Góes, da Prefeitura Municipal de Rio Branco, era servente contínuo do grupo 1A, nível 1, letra M, o benefício é do RB Preve, e a pensão é de R$ 1.564,93. por último, o processo 128.1400, também do RB Preve, são pensões por morte, em face de Cátia Suzana Cunha de Lima Mendonça, cônjuge, e Cauã de Queiroz Mendonça e Tiago Cunha de Lima Mendonça, filhos, do servidor Valcileudo Farias Mendonça, operador de bombas, falecido em atividade. O servidor faleceu em 12 de fevereiro de 2018, a concessão de benefícios é do RB Preve, e a pensão, no percentual de 33,3% para cada um, será de R$ 811,38. O doutor Parque se pronunciou em todos os processos, são os relatórios, excelência. Obrigada, excelência. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, presidente. A nosso ver, todos os benefícios desse bloco atendem a seus esquisitos de legalidade. Dessa razão, recomendamos o reconhecimento da legalidade de todos os casos e registro deles mesmos nesta corte. É o breve parecido. Obrigada, senhor presidente. Dada com a palavra, o conselheiro relatou. Obrigado, excelência. Então, pela legalidade e registro das pensões, de aposentadorias e reservas aqui apresentadas, notificação dos requerentes das pensões e dos servidores, encaminhamento de cópia dos autos ao Instituto de Previdência, RB3 e ao Arco Previdência, nos respectivos processos, e aposso pelo arquivamento dos autos. É como vai, excelência. Obrigada, senhor relator. Em relação ao conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe o relator, presidente. Eu também acompanho os votos do conselheiro relatou e, assim, decidiu-se por unanimidade nos tempos dos votos por ele propostos. Eu peço agora ao nosso conselheiro Antônio Cristóvão, que conduza os trabalhos para que eu possa relatar os meus processos e já solicitando a ele que ele conduza e encerre esta sessão já com os agradecimentos ao nosso presidente e compõe, nesse dia, a nossa sessão. Obrigado, excelência. E, então, dando prosseguimento, passamos, então, ao processo 132.334, que tem como relator a nova conselheira Dússia, que é o passaporte. Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria, cumprimentando aqui pelo doutor Mário, doutora Érica, de julgar em bloco os sete processos subsequentes. São todos de aposentadoria e reserva. Pois não, excelência. Então, pode prosseguir, tendo em vista a decisão anterior. Obrigada, senhor presidente. Trata-se o processo 132.334, da apreciação da legalidade de registro, da concessão de aposentadoria, a senhora Fátima Pérez Cameli Rodrigues, Secretaria de Estado de Saúde. Processo 134.487, da senhora Maria Iolanda Conceição de Freitas, da Secretaria de Estado de Saúde. Processo 136.299, reserva remunerada do Corpo de Bombeiros Militar, do primeiro-tenente BM João Oliveira da Silva. Processo 136.496, reserva remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Águia, do segundo-tenente BM Luiz Guimarães Barbosa. Processo 136.565, reserva remunerada do Corpo de Bombeiros Militar, do segundo-tenente BM Antônio Mendonça dos Santos. Processo 136.573, reserva remunerada do Corpo de Bombeiros Militar, do subtenente BM José Hélio da Silva Santos. Último processo deste bloco, 136.607, reserva remunerada, da Polícia Militar do Estado do Águia, do subtenente PM Olímpio de Oliveira Barbosa, são os relatórios, senhor presidente. Pois não, excelência, com a palavra o novo procurador, doutor Mário Sérgio. Obrigado, presidente. Do mesmo modo que o bloco anterior, recomendamos o reconhecimento da legalidade de todos os casos e registro deles na corte. Porém, em relação ao caso de número 30, referente à aposentadoria da senhora Maria Iolanda Conceição de Freitas, concedida pelo Acre Previdência, a nossa recomendação é que se faça o registro na letra de número 7 da beneficiária, porque a efetivação de sua aposentadoria se deu em uma letra inferior. isso seja feito de acordo com a nossa súmula de jurisprudência número 2, como tem sido também em casos já conhecidos pela corte. É o breve parecer, ou são os breves pareceres? Uma palavra, nobre relatora, para a conclusão e voto. Obrigada, senhor presidente. da mesma forma como o parecer do Ministério Público que recomenda, pelo reconhecimento da legalidade, consequente registro deste Tribunal de Contas, das aposentadorias e da reserva remunerada, e também em relação ao processo número 30 da pauta, pelo reconhecimento da legalidade, consequente registro neste Tribunal de Contas, da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição da senhora Maria Iolanda Conceição de Freitas, matrícula 192, 228, dígito 1, nos termos do previsto no artigo 6º, da então vigente emenda constitucional número 41, combinado com o artigo 2º da emenda constitucional número 47, de 5 de junho de 2005, e artigo 95 da lei complementar estadual número 154, de 8 de 12 de 2005, sem a modificação dada pela lei complementar número 364, de 3 de 12 de 2019, no cargo de agente de saúde, grupo 2, referência 7, de quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde, com proventos fixados em R$ 1.729,50, observadas as atualizações dadas pelas leis complementares estaduais número 231, de 2011, 329, de 2017, com fundamento na súmula TCE nº 02, de 2016. Então, os processos em fio de notificação, os interessados no fio da decisão, encaminhamento de pobre dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, e após a formalidade de estilo arquivamento dos autos, são os votos, senhor presidente, senhor conselheiro. Pois não, nobre relatora, em votação, nobre conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe a relatora, presidente. E assim acompanhamos também o voto, se disso a anonimidade, nos termos do voto da nobre conselheira Dúcia, que continua com a palavra, agora com o processo 137, 276. Obrigada, excelência. Trata-se de processo autônomo instaurado para apurar a conduta do senhor Edivan Maciel de Azevedo, secretário de Estado de Produção e Agronegócio, CEPA, com fundamento no artigo 5º, da resolução nº 97, de 14 de maio de 2015, que prevê cabível a aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual 38,93, e das demais sanções cabíveis, quando constatado o descumprimento de qualquer dispositivo da mencionada resolução, especialmente quando não houver arremessa ou se revelar intempestiva ou de forma parcial dos documentos exigidos em seus dispositivos legais. Após a distribuição, os autos foram remetidos à data, que se manifestou por meio da primeira Espetoria Geral de Controle Externo e pela citação do gestor, uma vez que deixou de enviar informações acerca dos contratos nº 008 e 011, todos de 2019, da mencionada unidade, no portal de licitações desta posta de contas, e diante do descumprimento da resolução nº 97, de 2015, entendeu a área técnica ser cabível a aplicação de uma. Em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, houve a citação por meio do Diário Eletrônico de Contas, nº 1348, divulgado em 28 de maio de 2020, tendo o gestor apresentado seus esclarecimentos às folhas 40 e 46, sobre as quais a DAF se manifestou às folhas 52 e 53, entendendo cabível o ativamento dos autos. O Ministério Público de Contas se manifestou às folhas 58 e 59, ao relatório, Sr. Presidente. Com a palavra o novo procurador, Dr. Marcio Sérgio. Obrigado, Excelência. Conforme bem descrito no relatório, o presente processo cuida de possível o de suposto descumprimento da resolução 97 do tribunal, em razão da falta, ou possível falta de envio dos contratos números 8 e 11 do ano passado, por parte da Secretaria do Estado de Produção e Agro Negócio, administrada pelo Sr. Edivan Maciel de Azevedo, que, chamado para se explicar a respeito, trouxe elementos de que esses dois contratos não foram utilizados. E lá se abriu sindicato para se apurar responsabilidades, fato é que esses contratos não foram enviados porque não foram utilizados. Com essas explicações, a DAF foi entendendo a retirada da proposta de multa, e é nesse sentido a opinião do Ministério Público é subscrita pelo procurador-chefe Sérgio Cunha Mendonça no sentido do arquivamento dos autos. Acatamento das explicações e arquivamento dos autos. É o breve parecer. Excelência. Com a palavra, a nobre relatora, para conclusão e voto. Obrigada, Sr. Presidente. Construí-se o voto pela notificação do responsável, pela Secretaria de Estado de Produção e Agro Negócio, do CEPO, Sr. Edilson Marcial de Azevedo, para que continue a observar estritamente a resolução do TCEAC nº 937-2015, sob pena de responsabilidade, remessa de cópia do acordo do que vier a ser proferido a DAF para acompanhamento e também verificação quanto à possibilidade de adequar o sistema de todas as informações relativas aos contratos firmados ou não pelas unidades possam ser apresentadas a esta corte, e após a formalidade de estímulo, remessa dos autos ao arquivo é como voto. Sr. Presidente, Sr. Conselheiro. Em votação, Conselheiro Antônio Cristóvão, nosso novo presidente. Acompanhe a relatora. E assim, votamos também da mesma forma e decidiu sua unanimidade nos termos do voto da nova Conselheira Relatora, que continua com a palavra, agora com o processo 137-292. Sr. Presidente, eu gostaria de votar em bloco o 137-292 e o 136-428. Pois não, excelência, prossiga. O processo 137-292 foi instaurado para curar a conduta da Sra. Cátia Regiane de Araújo Rodrigues, Procuradora-Geral de Justiça, com fundamento no artigo 5º da Resolução 97-14-5, que prevê ser cabível a aplicação da multa prevista no artigo 89, quando constatado o descumprimento de dispositivos da mencionada resolução. O processo 136-428 foi instaurado após a solicitação da DAF por meio da Comunicação Interna nº 712-19-12-2019 para apurar a legalidade de atos praticados em pregões realizados pelo Ministério do Estado do Acre, nos quais o critério de julgamento se deu por lote, enquanto esta corte já se manifestou por meio do acordo nº 10.000-184-2017, no sentido de que, preferencialmente, o julgamento se desse por item com o agrupamento em lotes apenas em casos excepcionais. Após a distribuição, os autos foram remetidos à DAF que se manifestou por meio do primeiro trabalho do Lincoln, que procedeu a análise de 22 pregões realizadas pela unidade em 2019, entendendo regulares os já mencionados e citamos, uma vez que justificado o critério de julgamento do AFA. Dos dois processos, houve uma manifestação ministerial, são os relatórios, senhor presidente. Com a palavra para o procurador, doutor Marcelo. Obrigado, excelência. O primeiro processo da ordem, o de número 38, aliás, os dois se reportam ao Ministério Público Estadual, dirigido pela procuradora Kátia Regiane de Araújo Rodrigues. O primeiro caso cuida de possível descumprimento à resolução 97, que dispõe sobre o cadastro eletrônico de processos de licitação ou seus afastamentos e contratos no portal de licitações do Tribunal do Olicom. verificou-se que os contratos de números 23, 38, 67, 118 do ano passado não foram cadastrados, razão por que o processo foi aberto. Chamada a responsável a se explicar, suas justificativas foram de que tais contratos não foram formalizados, por isso não foram cadastrados. Essas explicações foram acatadas pela análise e o que nos leva, aliás, leva o procurador João Isidro, que atua no caso, a pedir, conforme o caso anterior, o arquivamento destes autos. O processo seguinte, de ordem 39, refere à apuração de legalidade ou não de diversas licitações, cujo critério de julgamento foi de julgamento por lote, contrariando a nossa jurisprudência, a jurisprudência do TCU, sintetizada em sua súmula 247, que só admitem o critério de julgamento por lote em casos excepcionais e justificados. Aqui foram analisados 22 casos, mas todos eles se enquadram segundo a análise e também segundo a nossa avaliação, nas exceções que admitem o critério de julgamento por lote. São 22 casos, mas excepcionalmente justificados. Desse modo, sugerimos o arquivamento dos autos. Nesse caso, eu mesmo que oficiei no processo. São os pareceres, excelência. entendi um pouquinho, falhando um pouco, mas aí com a palavra a nobre relatora para a conclusão e voto. Mas não, senhor presidente, no primeiro processo, os dois são para afirmamento, apenas pela notificação da senhora Cátia Regiane Delos Rodrigues, procuradora-geral de Justiça, para que continue a observar estritamente a resolução 3ª 97 de 2015 sobre pena de responsabilidade. no segundo processo, também, pela remessa dos autos ao arquivo, bem como a notificação da gestora acerca do apurado, são os votos, tendo em vista a ausência de irregularidade nos feitos aqui apreciados. É como voto, senhor presidente, senhor conselheiro. Pelo arquivamento. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe a relatura, e assim também acompanhamos o voto da nobre relatora, decidindo-se a unanimidade nos termos apresentados, e passamos agora ao processo 137-345, e continua como relatora a nobre conselha do Saraújo, que eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Esses dois últimos processos da pauta, eu também gostaria de votar em bloco. Pois não, excelência. Obrigada, senhor presidente. O processo 137-345 e o 137-615 são processos autônomos instaurados para apurar a responsabilidade do gestor, no caso aqui, o prefeito municipal de Santa Rosa do Purus, Francisco de Assis Fernandes da Costa. No primeiro, o processo é relativo ao primeiro bimestre de 2020, descumprimento, a resolução 87, e o segundo processo, também descumprimento da resolução 87-2013, é referente ao segundo bimestre de 2020. Em todos os processos, houve a manifestação do Ministério Público, são os relatórios, senhor presidente. Não houve defesa do gestor. Qual a palavra? Tem hora que está fugindo aqui, a nossa internet deve estar com algum problema, mas entendi que a parte do relatório e aí acho que terminou aqui, não é isso? E aí eu passo então a palavra ao novo procurador, doutor Mário Sérgio. Obrigado. Pois bem, o primeiro processo dessa ordem, o de número 40, aliás, quero dizer que os dois se reportam ao senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa, prefeito de Santa Rosa do Purus. O primeiro da ordem se refere a um atraso de 13 dias na entrega das informações cobradas pela resolução 87, são aquelas informações importantíssimas para a produção das prestações de contas. Foi bem, citado o implicado no resposta, aqui foi atraso de 13 dias no fornecimento das informações. a instrução pediu multa e concordamos com essa sugestão. Segundo o caso também de descumprimento da resolução 87, também constatado atraso superior aos cinco dias de tolerância dados naquela unificação de decisões das câmaras. Então, do mesmo modo como no caso anterior, a nossa solicitação é de aplicação de multa ao responsável senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa. São os parecidos. Com a palavra a nobre relatora para conclusão e voto. Obrigada, senhor presidente. Ante o exposto estando caracterizada a infração, a lei complementada número 101 e a resolução do terceiro de 87, de 2013, voto nos dois processos pela aplicação de multa ao senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa no valor equivalente a 500 PF, unidade padrão fiscal do Estado do Acre, consoante preconizado no artigo 139, segundo do Regimento Interno de Tribunal, que perfaz a quantia de R$ 3.570, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias no termo do parágrafo terceiro do mencionado dispositivo legal, notificação do senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa para pagamento da multa fixada nos dois processos no prazo assinalado, indicando de que na hipótese desse cumprimento haverá sua cobrança pela via judicial nos termos da legislação de regência e após a formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo é como voto senhor presidente e senhor conselheiro. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Comprou a relatora, presidente. Sim, votamos também com a nobre relatora decidir o seu unanimidade nos termos propostos. E aqui eu peço licença à minha nobre presidente, conselheira Dulce, para passar a palavra ao nosso presidente, dando-lhe a honra de encerrar a sessão, uma vez que salvou a sessão, veio aqui e participou conosco. Foi uma honra tê-lo aqui, conselheiro Cristóvão, e é uma alegria estarmos aqui juntos. Então, autorização da minha presidente, conselheira Dulce, passa a palavra à vossa excelência para continuar e encerrar a sessão. Conselheiro Cristóvão. Que honra para mim participar da sessão da Câmara. Obrigado, conselheira Dulce, pela convite. É nossa. Eu quero participar dessa Câmara para julgarmos esses processos. Agradeço a vossa excelência, o conselheiro Antônio Malheiro, nosso procurador doutor Mário, está muito saudade dele. Eu acho que o senhor, vossa excelência, está aqui no tribunal. Passe aqui para tomar um café comigo. Érica, sempre aqui com a gente. Obrigado, Érica, também. Eu agradeço a todos que nos acompanharam nesta sessão. e, como eu já agradeci à presidente Dulce por me convidar a participar, dou, então, encerrada a presente sessão e convoco em nome da nossa presidente, conselheira Dulce, outra para dia e hora regimental. Obrigado a todos os ouvintes que estão nos ouvindo pela nossa rádio web e pelo YouTube. Um bom dia a todos. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada. Obrigado a todos.